Eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado de alma transparente Um louco aluminado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado de alma transparente Um louco aluminado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Viva e me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu pão simel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimando esse fogo Quando você fala Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Quando você fala Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Que me ama de verdade Mentes são bem Não me ama de verdade Mentes são bem Você mente tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair algumas coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Que o cigarro nasce E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E hoje um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido De um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz sobre gato Que põe aquela roupa Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda O canto da beleza Cantar a luz de velas E amor descobrimência É tudo ouço A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Que fez o coração Dois corações Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que fez Dois corações E uma história Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade de me dar seu nome Faz uma loucura Faz uma loucura Um mundo De ser santo Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida É tudo os meus olhos E o coração Eu te amo Eu te amo Eu quero que você Só por uma vez Quero ter você É tudo os meus olhos Preciso perder o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Que morro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade De me dar seu nome Faz uma loucura Um mundo De ser santo Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida É tudo os meus olhos E do coração Eu te amo Eu pra te dizer Todo dia Todo amor Que o meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Sou a vida Por ver Quero ter você Pra mim Eu sou a vida Por ver Quero ter você Pra mim Eu sou a vida Por ver Quero ter você Pra mim Quero ter você Quero ter você Amor agora Nos separar De alguma situação Quero ter você 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 Nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso a mim Seu olhar As calmas se despedida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhidas no jardim do amor Ver a vida Quero flores em vida Olhidas no jardim do amor O nosso amor O nosso amor Olha O nosso amor Sei que ficou no seu quarto Petaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Vou me canto agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro E tenho direito Enquanto existia a ilusão Tô brigando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Eu já refiz meu caminho Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Eu já estou passando só pra te dizer que é tarde demais Ela vai subir Conço passos na escada Deixo a porta abrir Uma maju cor de carne Um ressoazinho Curtindo a sessenta O seu corpo Tirando a perna O mundo é pequeno demais da nossa Em toda cama que eu uso Solta você, solta você, solta você Seus olhos negros brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até amanhecer Minha menina galera Você tem um jeito Cheio de ser E toda noite no meu quarto Vem entorpecer 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 E aí E aí E aí E até mesmo o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda coisa que eu durmo só da você, só da você, só da você E a noite no meu quarto é razão de subir Eu ouço o passo na escada, quando eu vejo a porta abrir Você tem que eu sei de onde, eu sei bem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar E toda noite no meu quarto é encontecer E toda noite no meu quarto é encontecer Menina bebeu 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 Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você É você Vou maluco pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver olha aí Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo lugar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E aí É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Você Que mexe com a minha cabeça Você Que mexe com a minha cabeça Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor 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 Do que eu te ama E não sabia Que 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 Pouco a pouco Eu Eu Te perdia Eu Te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Fui promessa Fui o mel da cor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo Pra te seduzir Dei-lhe a minha rede Pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou Do meu quintal Acordei a tempo Acordei a tempo De me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei Mas eu não sei Se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia Eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei Se peço pra você ficar Mas se partir Eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes a razão Que escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado My job of seems so far away Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração não sabe Quanta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Faz a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu dia Que foi o seu dia arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Você sempre fez os meus sonhos Meu coração Meu coração sabe Com tantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Minha cabeça já está tão vazia Mais uma página Mais uma página Que foi o seu dia arrancada Meus sonhos, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página na minha vida a a o 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 Mais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar na graça Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão Vou ver com você Estresse de manhã Pisar o chão Eu sei a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé 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 Oh, mano, pai Oh, oh, oh Não chore mais Oh, oh, oh Não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Quando eu fui ferido E tudo muda Das verdades Que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz Que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um travo De amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar O novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite De a meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo De esquecer Eu queria Do meu marido E não posso partir E não posso partir Como as pedras Imóveis Na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando na terra Traz coisa Atuar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que sonham Sozinha Do meu medo Eu não posso aceitar Tanta gente Aceitando a mentira Porque os homens Desfazem Aquilo que o padre Falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando na terra Traz coisa Atuar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas O mesmo lugar O mesmo lugar Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga Desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embatido ou lindamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embatido ou lindamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça minha calma Deixando indecis Deixando o indeciso O sentimento O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora O som da viola bateu No meu peito E doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem um segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que eu ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se a plantinha amar foi com você O que me deste que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudável Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudável Deve ser saudável Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você A minha cama está fria E a minha cama está fria O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem mono, perdido no abandono, implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança, mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval, o meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar De madrugada quando o bicho pega e a saudade até saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o canet, tentando esquecer Vem a bebida, me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Volta De madrugada De madrugada quando o bicho pega e a saudade até saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não faz eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o canet, tentando esquecer Vem a bebida, me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer, novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Volta Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha Você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Mas o contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar Às vezes amando a gente acaba por odiar